Oi, tudo bom? Meu nome é Paula, eu sou fisioterapeuta, trabalho com pilates, movimento natural. Eu tento fazer com que as pessoas busquem se movimentar, dar mais movimento ao longo do dia delas, trabalho, deslocamento, não só naquele momento de fazer exercício, certo? Mas a gente tem que dar mobilidade, movimento ao longo do dia. Você está no chão, fazer cócoras, carregar sacola de supermercado, andar, entregar e subir escada. Como professora de pilates, eu vou ensinar os cinco primeiros exercícios de Joseph. O 100, The 100, Roll Up, Roll Over, Leg Circle e Rolling Like a Ball. Pode deitar em cima de um tapete, de um mate ou de uma toalha. Dobre as pernas para o peito, estica e sobe o tronco. Inspira cinco vezes, expira cinco vezes. Dez. Deita. E a gente vai agora para o Roll Up. Mãos para o teto, inspira. Expira subindo devagar, articulando o vértebra do vértebra. Um. Vamos fazer seis vezes. Dois. Seis. Roll Over. Deita. Vai levar as pernas acima da cabeça, ok? Cinco. E seis. Volta, articulando. Deixa a perna direita lá em cima. Roda externamente e vai fazer cinco círculos para dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E volta. Um. Baixa. E o último exercício da sequência do mate, dos cinco primeiros, é o Rolling Like a Ball. Sobe no equilíbrio, segura no tornozelo, faz uma bolinha com o corpo, baixa a cabeça e rola para trás. Um. Pronto. Joseph dizia que se uma pessoa fosse capaz, desculpa a data, de realizar os cinco primeiros exercícios da sequência de mates dele, o mundo seria mais feliz, teria mais felicidade. Então, aos praticantes, vamos nos movimentar.